Seja bem-vindo a mais um vídeo, pra quem não me conhece, eu sou o Caio, meu querido. Tô com a cara de famada, hoje é dia 12, dia dos namorados, pós-prova, ó como tá minha voz, ao assunto principal. Sim, hoje é dia 12, dia dos namorados, e hoje eu vou mostrar fazendo um buquê de coxinha pra minha namorada. Oh, antes de mais nada, é um desejo dela, ó, antigo, antigasso, oh meu Deus. Olha! Acho que tem um ano que ela fica pedindo, mo, faz um buquê de coxinha, faz um buquê de coxinha, faz um buquê de coxinha. Nossa! Caio fazendo interpretação. Velho, tu não sabe, eu vou te contar um negócio, né? Vai fazer um buquê de coxinha? Toda vez, toda vez. Então, vou aproveitar aqui o dia dos namorados e vou fazer uma surpresa pra ela. Caralho, o maluco é brabo! Porra! Eu sou obrigado a falar. Que esse programa aqui tá uma porra. Eu tenho! Ela tá no curso, ela sai 5 e meia. Só que são 5 e 15. E eu nem fiz ainda o buquê e nem preparei a coxinha ainda. Se fodeu! Então, como é que eu pensei em fazer? Eu comprei as coisas pra fazer a estrutura. E a coxinha, inventou eu comprar congelada, fritar ou assar. Eu vou num lugar que faz por encomenda. Aí eu já levo pronto. Vou só encaixar. Na hora que eu for buscar ela, que ela pediu pra buscar ela, eu vou entregar. Não vou deixar pra treinar em casa, pra não ser se vai estrear, não sei. Eu não entendi o que ele falou. O que você acha é isso? Mas, olha os materiais. Tem aqui os palitos de churrasco. Eu comprei esse negócio aqui. Puxei de pão suporte pra segurar. Encaixa aqui. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Eu achei que era laranja, pra mim eu achei que era laranja. Só que agora de tarde, no luxo, sei lá, tava parecendo um salmão assim, sei lá, meio rosado. Eu não sei não. Olha aí, é laranja ou é salmão? Você parece burro? Ei, mas é burro! Aí eu comprei os papel celofone e uma fitinha. Aí as coxinhas eu vou botar nessa forma. Agora, qual a quantidade? Não sei. Vai depender de quanto couberem aqui, ó. É mesmo? Véi. Assim. Eu gostei, tá ligado, véi? É porque eu não sou bom nessas coisas, né? Mas acho que tô legalzinho. Eu vou corrigir pro lugar, viu? Deu tudo muito errado. Deve ter uma escuridão aí, mas é o único jeito que tem pra gravar. Deu tudo muito errado. Véi, eu tinha que buscar ela. Cinco e meia. Já são mais de seis e meia. Eita porra! Eu tô uma hora atrasado nessa merda. Um trânsito dos infernos. Meu Deus, véi. Deu muita coisa errada. E, assim, deu certo, tá ligado? O buquê... Até agora tá intacto. Ó a armenga aqui que ficou. Vá! Eu vou... Eu tô chegando já no lugar. Eu vou só me dar uma encostada antes, tirar do saquinho e já deixar na mão pra quando ela chegar. E outra coisa, ela tá retada, véi. Ela tá muito retada. Mas foi por uma boa causa, viu? Véi... Deu tudo muito errado, véi. Eita buraco do caralho. Mas é isso, viu? Vem que pouco eu volto com vocês. E aí? O cara já chegou, viu? Tá com cara de cara muito retada. Vou apagar a luz. Olha a reação dela. E esse pra gente guia, minha querida? O que é isso? Você vai me fazer chorar, véi? Me derruba, não. Você vai me fazer chorar, véi? Por quê, véi? Não chora, não. Véi, deu tudo muito errado, véi. Só veio de fome, véi. Acabou. Ele foi comércio do homem, eu tô com fome. Véi, atrasou muita coisa. Um trânsito do caralho, véi. Eu comi o homem que tava com muita fome, eu fui comércio. Eu tava retada, eu tava meio triste, porque eu tava achando que eu tava delicando. Eu te liguei porque eu tava estranhando. Que tava... Tipo, eu já tinha dado uma hora. Eu falei, não, cai falando do trânsito, mas só que tipo... Aí... Aí eu peguei e falei, você vai... Aí eu fiquei... Que chateada. Hoje, o tempo todo. Por quê? Tipo, eu fui aqui. Tu viu o que eu postei nisso aqui? Véi, tu nem respondeu, nem ligou. Tu faz isso de provoca, não foi? É claro. Véi, sério. Eu falei, ó. Ou ele vai, sei lá, fazer alguma coisa legal hoje de noite. Tipo assim, ou não sei, véi. Ou ele não ligou e eu vou brigar com ele quando chegar na boca. Eu ia reclamar. Eu ia entrar de cara fechada, porque a gente já demora até não sei o quê. Aí eu ia começar com o meu negócio que tá aqui. Aí eu ia pegar o vento, tu nem olhou nada. Eu ia reclamar, né? Eu ia reclamar. Mas, né? O meu sonho se rela, seu Deus. Obrigado. Véi, sério, eu amei muito. Porque eu tô morrendo de fome. Eu acho que eu ia ficar em casa já não tem mais nada de seguir hoje. É mesmo, véi? Véi, meu Deus. Eu fico com medo, desgraçado, assim, cai tudo. Eu falei... Eu não vou nem... Eu quero te ver. É, ué. Oh, missão dada é missão cumprida, viu? Ela chorou, véi. Eu nem sabia que ela... Nem pensei que ela chorava. Eu achei que ela ia ficar bem retada com a minha cara, com a da demora e não ia ligar muito, assim, não, por causa do presente. Ah, meu, eu gostei muito. Eu amei. E eu fiquei emocionada, na verdade, porque eu não esperava, tipo, isso. E porque, tipo, assim, eu tava muito retada contigo. Porque eu achava que tu não tava, tipo, assim, sei lá, que tu tava cansado de hoje dar prova, que tu não tava nem ligando muito, que a gente só ia sair hoje pra comemorar e, tipo, não foda, assim, entendeu? Eu desfalei. Tá botando aí, agora, na tela, pra ver como é que ficou. Mas é isso. Se gostou, curte, compartilha e se inscreve no canal. Vai, meu Deus. Até aí, gente. Ó, véi, deu um trabalho retado. Eu vim o caminho todo estressado. Só por isso, já vale o like, viu? Valeu, até o próximo vídeo.